Guairá Merim, departamento do Beni, 22 de agosto de 2011. Eu estou passando por aqui na avenida Federico Romano e vi um posto de gasolina. É interessante como funciona aqui. Enquanto lá no Brasil são empresas privadas, eu imagino que aqui a venda de combustível seja controlado pelo poder estatal. Pelo menos é o que dá de imaginar, vendo uns carinhas uniformizados com capacete e tudo mais ali. Não sei se dá para vocês verem. Mas é isso. Esse é mais um vídeo dessa vez curto, né? Mas até a próxima. Eu só achei interessante isso daqui.